Você não vai acreditar, mas amanhã, segunda-feira, aqui na Ativa Motos, da João Colim, tem o Fecha Metas. Fecha Metas do mês de outubro, com ofertas imperdíveis, mas é só amanhã e só na Ativa Motos que você vai levar a sua Yamaha zero quilômetro, com preços, promoções, taxas e condições que você nunca antes viu. Amanhã é o dia para você fechar negócio no Fecha Metas, da Ativa Motos. Bom dia, Neto. Bom dia, Fábio. Além de toda a linha de baixa cilindrada, recebemos também aqui na loja a linha de Big Trail completa. Você que quer programar sua viagem de fim de ano, vem para a Ativa Motos comprar sua Big Trail e aproveitar o final do ano. As ofertas são para amanhã. Amanhã, negócio bom, negócio rápido, negócio fechado é aqui, na Ativa Motos. Isso mesmo, Fábio. Estamos aguardando por vocês aqui na loja. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela e não perde tempo. Olha só a primeira super oferta para amanhã. Aqui na Ativa Motos, toda a linha Yamaha, até 250 cilindradas, em 48 vezes. Isto mesmo, 48 vezes. E mais, amanhã, a primeira parcela. Quem paga é a Ativa Motos. Você só vai pagar a sua primeira parcela em 2018. Não dá para perder. Amanhã, na Ativa Motos, quem paga a primeira parcela é a loja. E você vai pagar a sua primeira parcela só em 2018. E mais, amanhã, na Ativa Motos, toda a linha Crosser, toda a linha Lander, Teneré, Factor Fazer, Nel e N-Max com parcelas só para 2018. Só para 2018. É incrível, mas é amanhã. E na Ativa Motos, da João Colim, é imperdível. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela. Não perde tempo. Peça uma proposta. E amanhã, venha ver de perto as novidades da Ativa Motos. Afinal de contas, chegou a sua hora. É amanhã que você vai fechar o melhor negócio. E vai levar uma Yamaha Zero Kilômetro para a sua garagem. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto